Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos à série Análise Tática de Times Históricos do Grêmio. E hoje vai ser bom, hoje nós vamos voltar para 11 de dezembro de 1983, o dia no Japão, madrugada aqui no Brasil, em que o Grêmio conquistou o mundo, batendo o Hamburgo da Alemanha. E vamos no vídeo de hoje terminar com algumas falácias, por exemplo, a de que o Hamburgo era um time fraco, por exemplo, a de que o Renato ganhou o jogo sozinho, ele não ganhou sozinho não. E nesse vídeo eu vou te contar quais foram os jogadores que fizeram muita, mas muita diferença naquele dia para o Grêmio conquistar o planeta, lá em 1983. Deixa eu começar perguntando o seguinte para vocês, vocês lembram a escalação do Grêmio de Cor? Então vamos lá, deixa eu vir para o ladinho, vamos colocar esse time aqui do Grêmio, o Grêmio que entrou em campo no dia 11 de dezembro de 83. Três mudanças para o time que havia conquistado a Libertadores meses antes. O goleiro era o mesmo, Mazzaropi, partidaço no Mundial. A linha defensiva com Paulo Roberto, Baideck, De Leon e Paulo César Magalhães, está aí a primeira modificação. Na Libertadores era o Casemiro na esquerda e no Mundial em Tóquio, Paulo César Magalhães. Tem outra mudança no meio, você vê aqueles três jogadores, Cristina, Osvaldo e Mário Sérgio que fez uma partida monumental e eu vou detalhar depois esse jogo do Mário Sérgio. Lembrando que na Libertadores era o Tita. O Tita estava emprestado pelo Flamengo para o Grêmio e ele não ficou para o Mundial. Então para o Mundial o Grêmio foi buscar a contratação do Mário Sérgio, que sempre foi um extraordinário jogador e foi monumental naquele Mundial. E no ataque, o Renato de um lado, você vê o Caju pelo outro lado e o Tarciso na frente. Aí também tem uma mudança do time da Libertadores. Na Libertadores havia o Caio no comando de frente e o Tarciso pelo lado. Você observa que o Tarciso nesse time virou centroavante, o Espinosa apostava muito na velocidade do Tarciso para cima da zaga do Hamburgo e o Paulo César Caju, contratado para esse jogo, entrou pelo lado esquerdo. Vamos terminar com uma falácia aqui. Vocês devem ter ouvido muitas vezes que o Hamburgo era um time fraco ou que o Hamburgo era um time que mandou uma equipe mista ou coisa que o valha. Quem é que vai mandar um time misto naquela altura dos acontecimentos depois de ter vencido uma Champions League? Mas vamos lá. Deixa eu colocar o Hamburgo aqui do lado. E antes de ler essa escalação ou lembrar para vocês alguns desses nomes, deixa eu dizer o seguinte. O Hamburgo venceu a Champions League meses antes, por isso foi ao Mundial, batendo a Juventus de Turim. Sabe quem tinha naquele time da Juventus? Eu anotei para não esquecer ninguém. Aquela Juventus tinha, entre outros, Dinuzof, Chiréia, Gentili, Boniek, Paolo Rossi, Michel Platini, um time absolutamente fantástico da Juventus, que era a base da seleção italiana que um ano antes havia eliminado o Super Brasil de 82 da Copa do Mundo da Espanha. Então, cada vez que você ouvir que aquele time do Hamburgo era fraco ou coisa que valha, manda vir aqui, manda vir no canal do Cristiano Oliveira olhar esse vídeo, que essa pessoa, se realmente tiver interesse de aprender futebol, nunca mais vai repetir que o Hamburgo era um time fraco. Escalação do Hamburgo. Stein, Uli Stein, era só o goleiro da seleção alemã, revezando, é claro, mas era convocado para a seleção alemã. Wemeyer, Jacobs, Hieronymus e Schroeder, que é o camisa 2 que o Renato estraçalhou. E foi dele o gol do Hamburgo também. Groh, Hartwig, Rolf, Felix Magath, um meia extraordinário. O Hamburgo venceu a Champions 1x0 contra a Juventus, gol do Felix Magath, que depois seria um estupendo técnico de futebol. E no ataque, Wutke e Hansen. Então, esse time do Hamburgo, só dois jogadores não eram convocados para a sua respectiva seleção, a seleção alemã. Os dois laterais, o Schroeder e o Wemeyer, eles não têm passagem pela seleção. De resto, todos, eu disse todos esses jogadores eram convocados para a sua seleção. Seleção alemã, na real, só tinha um que não era alemão, que era o Hansen, mas que era o centroavante da Dinamarca. Então, gente, esse time do Hamburgo, todos esses jogadores, em algum momento da carreira, e especialmente naquele momento de 83, eram convocados para a seleção alemã de futebol ou para a Dinamarca, como era o caso do Hansen. Nunca mais repitam que o Hamburgo era um time fraco, tá certo? Eu volto aqui para o meio, para a gente sair da escalação e entrar no jogo. Eu tenho frames desse jogo para a gente fazer uma análise bem legal e eu quero valorizar dois caras. E em nenhum momento aqui eu estou tirando do Renato o título de melhor em campo, porque é inegável que ele foi o grande nome da decisão. Mas também nunca mais repitam que o Renato ganhou aquele jogo sozinho. Eu quero lembrar de dois caras que, lamentavelmente, não estão mais entre nós. Mário Sérgio, o Mário Sérgio fez um jogo extraordinário. No segundo gol do Grêmio, o gol da prorrogação, o Lauro Quadros, histórico comentarista gaúcho, que comentava o jogo naquela tarde, no Japão, madrugada do Brasil, na Rádio Guaíba, o depoimento de gol do Lauro Quadros foi o seguinte, se havia dúvida entre o melhor em campo entre Mário Sérgio e Renato, agora não há mais. Com o segundo gol dele, o melhor em campo é Renato. Mas observe que até aquele momento, e era prorrogação, o Mário Sérgio ainda se colocava como candidataço a melhor jogador em campo. Jogou muita bola o Mário Sérgio. E outro cara que precisa ser valorizado nesse momento já em memória, e infelizmente nos deixou no começo de 2020, foi o técnico Valdir Espinosa. Eu vou mostrar, em alguns frames, a partir de agora, alguns dos movimentos que o Espinosa fez pra esse jogo, porque a impressão que eu tenho é que o Espinosa pensou em tudo. Plano A, plano B, plano C, ele pensou em todas as possibilidades. Observe a marcação do Grêmio no começo do jogo, e vê se não é a cara do que hoje nós chamamos de 4-1-4-1, que naquela época não existia, com os pontas voltando pra marcar. Era um 4-3-3 com a bola, mas os pontas sem a bola voltavam. Era 4-1-4-1. Observe essa outra imagem, a compactação do time do Grêmio. Nessa imagem são oito jogadores do Grêmio, em um frame, curtinho, aí tem o quê? 20 metros de campo? 30 no máximo? Nem chega a 30, 20 metros de campo? Oito jogadores do Grêmio fechando espaço. Eu quero trocar imagem pra mostrar pra vocês outro movimento claramente treinado e trabalhado pelo Valdir Espinosa pra esse jogo, no que diz respeito à saída de bola. O Grêmio, ele tinha o Baidek por um lado e o Deleon pelo outro, Deleon pela esquerda da zaga. Mas na saída de bola, observem que o Deleon tinha campo livre pra se movimentar, pra buscar a bola onde ela estivesse, porque a saída de bola do Deleon era brincadeira. O Deleon era fantástico pra hora de sair pro jogo. Pausa nos frames, volta em mim, porque eu preciso fazer uma observação antes de chegarmos no gol do Grêmio. Na escalação do Hamburgo, que eu coloquei agora há pouco, tinha uma improvisação. Lateral esquerdo do Hamburgo, na verdade, lateral direito do Hamburgo, tinha saído depois da Champions, o Wehmeyer, que jogava pela esquerda, passou pra direita, e o Schroeder, que era um meia, foi colocado como lateral esquerdo. E é por essas e outras que eu falei há pouco que o Valdir Espinosa parece que ele pensou em tudo. O que era mais lógico é que se a gente olhar hoje, 40 anos depois daquele jogo, é evidente, Renato, melhor em campo, toca as fichas todas no Renato. Só que naquela época não tinha o que saber, não tinha o que esperar do Renato. O Renato, um dia antes, tinha se estapeado no hotel com o Caju. O Renato era um menino de difícil convivência. Então, qual era a lógica? Apostar todas as fichas no Renato, o menino de altos e baixos, ou apostar todas as fichas do outro lado, no Paulo César Caju, com toda a sua experiência, com o histórico de seleção brasileira, com o Mário Sérgio encostando? A lógica era apostar pela esquerda, não pela direita. Mas o que fez o Espinosa? O Espinosa aproveitou esse jogador improvisado do Hamburgo e moldou, encaixou todo o jogo do Grêmio em cima dele, do camisa 2 Schroeder. Observem, por exemplo, esse lance que dá origem ao gol do Grêmio. O lançamento do Caju para o Renato encontra o Schroeder completamente fora do lugar. O Renato jogou nas costas do Schroeder o jogo inteiro. O Renato entra na área, mano a mano com o Hieronymus, e aí o Renato, muito mais rápido do que o camisa 5 alemão, deixa o defensor na saudade e faz o gol do Grêmio batendo entre o Stein e a trave esquerda. Depois disso, o Grêmio fica ainda mais firme na marcação, como você observa no movimento atento do sistema defensivo do Grêmio, que envolvia todo o time naquele momento, e é evidente que quando tinha bola apostava em contra-ataques de novo com o Renato. E isso era tão evidente que o Ernest Rappel, brilhante técnico do Hamburgo, percebeu e se deu ao trabalho de inverter os seus zagueiros, o que não era manobra muito comum na época. Observem que o Hieronymus, camisa 5, a essa altura já havia mudado de lado, depois de ser entortado pelo Renato, com Jacobs, camisa 4, que foi o melhor jogador do Hamburgo naquela decisão. Mas não pensem que o Grêmio ficou a partir dali apenas na defensiva. O Grêmio perdeu gols aos borbotões naquele jogo. Nessa imagem, Paulo César Magalhães recebe dentro da área e desperdiça. Nessa outra, a chance foi do Tarciso, cara a cara com o goleiro Stein, mais uma vez desperdiçando. Tem essa outra do Caio, aí já na prorrogação, frente a frente com o goleiro, depois de receber um belíssimo passe do Mário Sérgio, em que ele desperdiça o gol que poderia ser o 3x1, e aí sim tranquilizar de vez o Grêmio naquele dia em Tóquio, no Japão. Agora, nós também precisamos lembrar, e essa análise, ela por um instante, nos próximos segundos, uma licença, ela deixa de ser tática e passa a ser de arbitragem. O Grêmio foi absolutamente prejudicado pelo árbitro daquele jogo contra o Hamburgo. Observe esse impedimento absolutamente patético, ridículo, marcado pelo Bandeira, no passe do Mário Sérgio. O Mário Sérgio, apelidado de Vesgo, não à toa, ele tinha essa jogada clássica em que ele olhava para um lado e passava para o outro. Se você, jovem, acha que foi o Ronaldinho Gaúcho que inventou essa jogada, você está muito enganado. Mário Sérgio, olha para um lado, toca para o outro. Olha a posição que sairia o Osvaldo na cara do goleiro Stein. O juiz inventou o impedimento, e assim o Grêmio não conseguiu fazer o seu gol. Também teve pênalti em cima do Renato, entrando na área e o Renato sendo atingido pelo Schroeder num pênalti claríssimo, sonegado pela arbitragem. Aí é evidente, com tantos erros a seu favor, não tinha como o Hamburgo não atacar. E ele começou a entrar no jogo, e na parte final do segundo tempo, estabeleceu-se pela primeira vez no jogo, uma pressão de fato do Hamburgo. Dos 90 minutos do jogo, eu diria que 25, não chegou a 30. 25 minutos, os últimos, foram de pressão realmente do Hamburgo. Aí apareceu, por exemplo, o Mazzaropi, com essa defesa monumental numa cabeçada do Jacobs. E aí, como não poderia deixar de ser, afinal de contas, a história todo mundo sabe, o Hamburgo empata o jogo no finalzinho, com o Renato fora de campo, sendo atendido com câimbras. O Schroeder, que teve nas costas dele o Renato passeando o jogo inteiro, acabou fazendo o gol, marcando o empate pro time do Hamburgo. Na prorrogação, de novo, a presença de Valdir Espinosa. Ele havia feito duas trocas no Grêmio no segundo tempo do jogo. O Bonamigo entrando pra contenção do meio campo, e ele havia colocado o Caio, o Caio titular meses antes na Libertadores, perder a condição no Mundial pro Caju, e ele entrou no segundo tempo, repetindo, na verdade, a formação ofensiva, que havia conquistado a Libertadores, mas com uma modificação. E aí o Espinosa ganhou o jogo. Na Libertadores, era Tarciso com a sua velocidade pela ponta, Renato pela outra, e na frente, o Caio. Ou depois o César, que acabou fazendo o gol do título. Dessa vez, o Tarciso continuou como centroavante, e o Caio entrou aberto. Resultado, começo da prorrogação, jogada do Caio pela ponta, cruzamento pra área, a casquinha do Tarciso pra trás, encontrando o Renato contra o Schroeder, e aí sem cobertura, porque tanto Jerônimos quanto Jacobs, os dois foram disputar a bola com o Tarciso, o Tarciso ganha pelo alto de ambos, o Renato corta o Schroeder, e faz o gol do 2x1. Depois, nem mesmo a marcação tripla do Ernest Rappel conseguiu surtir efeito, porque o Grêmio sagrava-se naquele 11 de dezembro de 1983, campeão mundial de futebol. Nunca mais repita que o Hamburgo era um time fraco, nunca mais repita que o Renato ganhou o jogo sozinho. O Renato foi o melhor em campo, isso é indiscutível, mas dizer que o Renato ganhou o jogo sozinho é um desmerecimento a Mazaropi, a Deleon, a China, que fez um partidaço, Osvaldo, Tarciso, mas especialmente, Mário Sérgio, que foi monumental, e Valdir Espinosa, responsável direto e fundamental pela conquista mais importante da história do Grêmio, o Mundial, em 1983, em Tóquio, no Japão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e comentem aqui embaixo.